salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou mostrar para vocês uma função do android que eu acho que ela é muito importante eu vou usar ela hoje então eu tô fazendo isso já porque eu vou usar né mas é o seguinte todo mundo tem um Android é só ela configurar tá para ativar o find my phone é um serviço da própria Google tá não tem que o aplicativo não tem que pagar é esse serviço do Google é já vem escravado nos Androids é gratuito beleza é só ativar eu já mostro para vocês logo logo como ativar primeiro eu vou mostrar para quem já tá ativado e eu acho que a maioria dos nossos telefones hoje já vem com ele ativado ou pelo menos a opção lá de uma maneira muito fácil de achar é o seguinte o que nós vamos fazer é nós vamos entrar no Google lá pode por find my phone né encontre meu telefone em inglês e vai ter aqui ó a primeira página é find my device Google né eu vou abrir ela e aqui eu vou ter os meus dispositivos lembrando primeira coisa você tem que estar com um navegador logado já na conta do Google se você não tiver ele só vai pedir para você logar primeiro antes de achar e a segunda coisa é esse você tem que estar logado na conta do Google tá o celular obviamente seu celular por exemplo a tá numa conta tal do Google tem que usar aquela mesma tá você vai pesquisar aqui pela pelos dispositivos da conta que tá logada obviamente tem que ser o mesmo dispositivo que você tá beleza é não é esse que eu quero aqui é esse aqui que eu quero a encontrar o mapa vai estar borrado para vocês aí né obviamente questão de privacidade mas é esse eu quero encontrar certo é já tá no mapa ele tá no local certo tá ele realmente tá na porta da minha casa aqui eu vou esse outro aqui ele também está aqui vamos ver se ele vai achar eu não me lembro de ter configurado esse dispositivo que esse celular é novo então pode ser por isso que não tá funcionando tá não tá mostrando localização aqui mas eu também tenho outro aplicativo para rastrear o celular mas bom voltando para esse aqui nós temos três opções reproduzir sonido bloquear dispositivo ou apagar os dados do telefone tá em espanhol porque esse essa conta aqui do Google tá em espanhol tá é do meu filho e eu já quis pôr em espanhol para ele logo já que moramos na Espanha né bom o que acontece aqui é o seguinte se você perdeu o telefone você pode rastrear sabe onde ele está fazer ele tocar você pode bloquear ele e eu quero no caso aqui é apagar mesmo quero zerar o telefone porque na verdade esse telefone eu não perdi ele quebrou a tela e eu não consigo mexer em nada então quero vender ele e eu não quero vender com os meus dados né com nada nada meu eu só posso simplesmente tocar a tela e usá-lo eu não quero isso então vou vir aqui vou borrar todos os dados dispositivos eu não sei como é que isso como é que funciona vamos ver o que aqui que vai pedir para a gente é de dados aqui é um pouco o seguinte não salvar só a coloquei a senha mais uma vez apagar permanentemente os dados do césar sim vou apagar vamos ver se ele realmente vai ver se eu não sei é revisão de segurança que é os leitão ó beleza galera eu tô aqui que nem um bobo brincando achando tá funcionando o telefone já tá zerando tá é quando eu mandei zerar ele zerou ele só tava mostrando algumas outras alguns problemas que eu tinha segurança na minha própria conta então bom a gente perdeu um pouquinho de tempo é o telefone tá sim sendo zerado tá ele tá fazendo o factory reset dele ou seja tá pagando tudo que ele tem vou botar como ele tava de fábrica e é isso aí é eu vou configurar esse telefone aqui rapidinho só para vocês verem vou mostrar como é que faz em outros postimos eu vou mostrar como é que faz mas eu vou configurar só para você ver aí apareceu agora apareceu e tá aí e eu posso fazer tocar um som bloquear e borrar os dados bom a gente configurar o telefone para ele ser encontrado né pelo Google lá ouvir configurações aqui tá segurança e aqui vai ter uma coisa assim como buscar meu telefone alguma coisa do gênero tá é só você vir aqui vai ter a sua conta obviamente esse aqui é da Samsung então eu tô mostrando primeiro esse é ele não vai não vocês vão tá vendo aí minha senha minha minha senha o meu usuário perdão e ativar isso aí ó desbloqueio remoto é última localização serviço de educação do Google tá é e etc e tal bom alternativamente eu mostrei o serviço do Samsung tá ela também tem um serviço parecido embora eu não mostrei lá como é que funciona na internet não vou mostrar também é só você entrar no site que tá lá e vai conseguir usar agora vindo aqui no Google tá você vai vir aqui no Google em segurança e aqui ó encontre localizar meu dispositivo remotamente encontrar meu dispositivo é só eu ativar ele já já está ativado aqui no meu caso então não tem muito o que fazer certo é bom para configuração no aparelho é só isso lembrando para funcionar essa configuração você tem que ter a o telefone conectado à internet tá então ou dados ou wi-fi ele tem que estar conectado à internet se não estiver conectado à internet esse serviço não funciona eu acho que isso é um vídeo bem curto tá mas eu acho que é um vídeo bem muito bem importante assim para quem tá por quem perdeu o celular aí pode tentar rastrear para encontrar ele pode bloquear se ver que realmente foi roubado tudo mais eu vou dar um conselho para vocês não vai atrás bandido não viu que era esquecer para polícia tá mas é isso aí vocês podem rastrear qualquer dispositivo Android não é só época que tem isso e esse serviço também não é novo é muito antigo tá bom eu espero que tenha ajudado vocês espero que tenham gostado do vídeo aí que seja bastante útil para vocês e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha